Ele nasceu com uma deformidade em seu rosto, até que um programa de TV mudou sua vida para sempre, confira! Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Há alguns anos foi lançado um programa de TV na Ucrânia chamado Tenho Vergonha do Meu Corpo. Nele, qualquer pessoa que tivesse problemas de saúde poderia participar na esperança de conseguir ajuda. Então, um dia, um menino chamado Sergei Teslenko foi trazido para o programa. Ele tinha um problema desde o nascimento. Aconteceu que o crânio do menino não foi formado corretamente. Como resultado, Sergei não tinha um nariz normal. Os médicos de sua cidade natal nada fizeram por ele, pois tais operações não eram realizadas lá. Foi então que os pais de Sergei o levaram ao programa, na esperança de boas notícias. Era bastante difícil para Sergei viver com a doença, porque além da dor física, ele era constantemente ridicularizado por outras pessoas e ele não tinha amigos. Felizmente, os médicos do programa aceitaram o caso difícil e iniciaram o tratamento. Sergei passou por duas cirurgias. A primeira foi a correção do lábio superior e a outra para que o seu nariz fosse refeito. As operações e a reabilitação foram bem sucedidas. Sergei e sua família ficaram felizes com o resultado. Agora, o menino começou a sorrir e deixou de se envergonhar por sua aparência. Quando Sergei terminar a escola, ele será submetido a outra operação para melhorar ainda mais o seu nariz. Enquanto isso, o menino aproveita a sua infância e se olha no espelho com alegria. Se você torce para que Sergei seja feliz, deixe o seu amém nos comentários e o seu like. E compartilhe essa história com seus amigos. E até o próximo vídeo!